Adicione uma maçã no feijão e se surpreenda com o resultado. Vocês vão amar, façam aí na casa de vocês. E vamos para a nossa receita em uma tigela. Vou adicionar duas xícaras de feijão, pode ser o feijão da sua preferência. E três dentes de alho. E agora vou cobrir com água. Pessoal, essa receitinha aqui é para começar o ano novo com toda energia. E agora eu vou deixar de molho por 10 minutos. Para o nosso feijão ficar mais bonito. E passados 10 minutos, vou transferir o nosso feijão com o alho para uma panela de pressão. Vou adicionar três folhas de louro. Olha, coloque bem bonitinho. E aqui pessoal, está o nosso segredinho, olha. Tá aqui, vou adicionar uma maçã também. Encaixar ela aqui. E pessoal, vocês já virão essa receita. Você já viu colocar uma maçã no feijão? Nunca viu uma maçã inteira no feijão. Exatamente aí que você vai adorar esse resultado. O tampar aqui, depois que pegar pressão, eu vou deixar cozinhar por 10 minutos. Enquanto o nosso feijão termina de cozinhar. Em uma frigideira, eu vou adicionar aqui um pouco de azeite tapessoal. Adicionar dois dentes de alho picado. Deixar dar uma fritadinha nesse alho aqui, pessoal. Vou adicionar salsinha picada a gosto. Vai dar um toque especial no sabor. Podem ter certeza, gente. E eu vou adicionar uma colher de café de sal. E uma pitada de pimenta do reino. Com esse temperinho aqui não vai sobrar nada desse feijão. Você pode ter certeza. E o nosso tempero está pronto. Pessoal, o nosso feijão já cozinhou. Está bonito. E está muito cheiroso. Vocês tinham que sentir esse cheirinho mais delicioso aqui. E agora eu vou tirar aqui o pedaço de maçã. Que sobrou. Que sobrou dela. A maçã aí que a gente falou que é o segredinho pessoal. Ela serve para duas coisas. Para engrossar rapidamente o caldo. Como vocês podem ver aqui. Olha que coisa linda. Linda mesmo. E também para deixar mais nutritivo o nosso feijão. Fique tranquilo que não pega aquele sabor da maçã no feijão. Fica muito gostoso. E agora? Eu vou passar aqui o nosso tempero. Para a panela. E vou dar uma mexida aqui. E olha só pessoal. Vou passar aqui para uma tigela. E olha que feijão mais lindo pessoal. Deem só uma olhada que beleza que ficou. Muito bom. Façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. E compartilhe com a sua família e amigos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus.